A CPI da Covid recebeu um documento que a AstraZeneca alertou o Ministério da Saúde que não negociava vacinas no mercado privado. Vamos falar com o Heraldo Pereira, que isso foi em janeiro, Heraldo, antes, portanto, das negociações do Ministério com uma empresa privada como intermediária. Bom dia para você. Obter provas materiais em direito é sempre desafiador. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui. Na CPI da Covid, ambiente político-jurídico de investigação parlamentar, se vai à reconstituição dos fatos para se buscar detalhes do que teria se passado em negociações de contratos para compra de vacinas. A identificação das tratativas, do envolvimento de quem se apresentava como vendedor e do papel de agentes públicos, tudo isso está entre os objetivos da CPI. O e-mail foi recebido pelo Ministério da Saúde em 29 de janeiro desse ano, assinado por Alessandra Nicole Renglius, diretora da AstraZeneca no Brasil, e trazia a seguinte informação. Toda a produção da vacina durante o período da pandemia é destinada exclusivamente a governos e organizações internacionais de saúde ao redor do mundo. Ou seja, não há possibilidade de comercialização da vacina produzida pela AstraZeneca no mercado privado, razão pela qual a disponibilidade e entrega das doses mencionadas não poderão ser cumpridas pela empresa Biomedic. A Biomedic foi uma empresa que ofereceu doses da vacina em janeiro. A proposta tinha valor e termos de compra. Mas o então secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco, disse que pediu para a Polícia Federal investigar o caso. A CPI recebeu toda a documentação da PF e da proposta da Biomedic. Senadores da CPI estranharam, porque mesmo sabendo da impossibilidade de comercialização da vacina por intermediários, ainda assim, em fevereiro, depois do e-mail da AstraZeneca, autoridades do Ministério da Saúde receberam representantes da Davat, outra empresa que oferecia a vacina. Foram recebidos no Ministério os representantes da Davat, Cristiano Carvalho e Luiz Paulo Dominguete. Eles ofereceram 400 milhões de doses. Dominguete foi quem denunciou o pedido de propina pelo então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que seria de um dólar por dose. Todos já foram ouvidos pela comissão e Roberto Dias chegou a ser preso, porque, segundo os senadores, mentiu na CPI. Dominguete também disse que negociou a venda de vacinas com o então secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco, que também já prestou o depoimento. Senadores devem decidir na semana que vem, na volta dos trabalhos da CPI, a data da reconvocação de Elcio Franco. CPI também investiga irregularidades no contrato da vacina Covaxin. Depoimento do sócio da Precisa, intermediária na negociação, Francisco Maximiano, está marcado para quarta-feira. Ele está na Índia.